Bom, então agora, como que nós vamos dividir a matéria do edital? Nós dividimos o curso em conhecimentos bancários, parte 1 e parte 2. No edital não vem assim, o edital vem a matéria toda misturada. Nós dividimos para fins didáticos. Então, eu vou trabalhar parte 1, que é estrutura do sistema financeiro nacional. Então, eu dividi, de uma forma geral, em 4 ou 5 itens. Primeira parte, eu vou falar de estrutura do sistema financeiro. Então, como é que funciona, quem é o mercado financeiro, quem é o sistema financeiro, como que as diversas instituições se organizam para trabalhar dentro desse mercado, quem manda, quem obedece, quem fiscaliza, quem legisla. Essa é a primeira parte. Depois, nós vamos falar de política monetária, então, política econômica em geral, e depois vamos tratar de política monetária e política cambial. Na sequência, nós vamos falar de formação de taxa de juros, que o que eu vou abordar aqui vai complementar o módulo de matemática financeira. Então, o que é uma taxa de juros? Nós não vamos fazer conta aqui. Vou falar o que é uma TR, o que é um CDI, o que é uma taxa pré-fixada, o que é uma taxa Selic, que a gente ouve todos os dias falando. O Copom definiu uma taxa Selic. O que é essa taxa Selic? Vamos trabalhar isso aqui. O que é uma taxa de juros real? Por aí. Depois, nós vamos trabalhar mercado de capitais. É uma parte superinteressante. Só não vamos falar como que a gente faz para ganhar no mercado de ações, que a gente só perde ultimamente. Mas o que é uma ação? Que tipo de remuneração que eu posso ter? Como que é a tributação? O que é uma debênture? Cai muitas questões sobre debêntures. Como que é a tributação? Os ganhos? Vários conceitos desse mercado. E vamos falar de mercado de câmbio. O que é o mercado de câmbio? As instituições que podem operar? Os tipos de operação? O que é um contrato de câmbio? Como é que funciona? Tudo bem? E só. Isso aí dá pano assim para trabalhar um ano. A segunda parte que o professor Mauro vai trabalhar, ele já vai trabalhar a parte que é mais prática da agência. Então, o que é uma conta? Os diversos tipos de contas. Diferença de uma conta corrente para uma conta salário, uma conta de poupança, um depósito a prazo. Funcionamento do cheque, quanto que o cheque é devolvido, o que é uma prescrição, o que é um prazo de apresentação, o que é que volta, o que é que foi. Depois vai trabalhar a estrutura do sistema de seguros privados e previdência complementar. Então, o conceito de seguro, de capitalização, de previdência aberta, previdência fechada. Uma operação de leasing, como é que funciona. E outras operações de crédito, que está lá dentro do bloco de produtos bancários. Então, esses são os dois blocos. São assuntos complementares, mas que didaticamente a gente entendeu que fica mais fácil de acompanhar. Tudo bem? Joia. Se tiverem qualquer dúvida, não guardem. Está certo? Porque às vezes, você fala assim, ah, é uma pergunta boba. Não existe pergunta boba. Existe pergunta, existe dúvida. E se a gente não tirar a dúvida, a hora que chegar lá na frente, isso vai fazer falta. Está bem? E aí